Não é o 2K no beat, é o 2K no beat O 2K no beat, é o 3K no beat, é o 2K no beat Eu vou precisar como por um caso que te falte Aqui o 3K no beat, é o 2K no beat Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri